Oi gente, bom dia! Eu sou Rosana Monsalos e estou convidando vocês para participar do curso de Chás Gourmets. O que a gente vai aprender nesse curso? Nesse curso de Chás Gourmet, eu vou aprender a fazer o preparo do chá e harmonizar os sabores, os aromas também. Com isso, a gente faz uma proposta diferenciada. Eu ensino a fazer o processamento de plantas medicinais e aromáticas, no caso, por exemplo, a secagem correta e natural de plantas medicinais. Ensino a preparar as combinações com harmonia de princípio ativo, visando um chá gourmet e funcional, e ensino duas harmonizações especiais de chás. Vamos tomar o chá? Não perca a oportunidade, deixe o seu curtir e se inscreva no canal, e pegue seu presente abaixo no vídeo.